Meio dia e vinte e seis, tudo bem com vocês aí em casa? Meio dia e vinte e seis, muito obrigada pela sua companhia, mais um SBT e você está no ar. Um beijo grande pra tua família, pros filhos, pros cachorrinhos, pro gatinho, pra todo mundo aí de casa. Muito obrigada também, quem tá mandando recadinho especial lá no meu Instagram, vai lá, arroba Mirafilizola, pra você ver todos os bastidores do programa, tudo que a gente já pronta aqui no SBT interior, tá lá pra você, combinado? Então, seja muito bem-vindo, começa agora mais um super programa. Se você procura emprego nesse novo ano que chegou, fique ligado, pois as dicas de como acertar em cheio vão rolar por aqui. As cintas modeladoras, pra usar por baixo de vestido, pós cirúrgicas e pra modelar o corpo. Será que elas funcionam? Hoje tem caneca da mira, então fique ligadinho no programa. Tem uma super estreia rolando por aqui, o nosso quadro pet. É o Mundo Pet no SBT e você que começa agora. Que delícia, você não vai perder de jeito nenhum, né? Esse quadro tá a coisa mais fofa do mundo, você vai amar, gente. Vamos lá, vamos começar muito bem com os prêmios do Saúde Cap, pra quem mora aqui em São José do Rio Preto, toda a nossa região. No primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo prêmio mais 10 mil, no terceiro prêmio 10 mil reais também e no quarto prêmio tem 500 mil reais pra você concorrer. Tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de 5 mil reais. O sorteio acontece dia 13 de janeiro, às 10 horas, aqui no SBT Interior e a realização é do Hospital do Amor. O certificado de contribuição custa 20 reais, então corre lá, compra o seu que ainda dá tempo de você concorrer a tudo isso, tá bom? E claro que ainda dá tempo de você ganhar a caneca da mira. Hoje é quinta-feira e tem um presentão do SBT e você, olha só que caneca linda. Essa daí já é minha com o meu rostinho, agora pode você também aí em casa ganhar a sua, tá bom? Você vai fazer o seguinte, ficar ligado no programa, vão aparecer aqui embaixo, no nosso GC, que é onde estão essas letrinhas aqui embaixo, vão aparecer três palavras mágicas, uma em cada bloco. Você vai anotar as três palavras que vão formar uma frase e vai mandar pra gente no nosso WhatsApp no terceiro bloco, tá bom? Não esqueça de mandar o seu nome completo e a cidade que você mora. Tá valendo a partir de agora, boa sorte pra você. E ó, nosso primeiro assunto de hoje é o emprego. Muita gente, né, começa o ano querendo um emprego novo ou querendo pelo menos se estabilizar no emprego temporário que conseguiu no final de 2018. Agora, como fazer isso? Por que que muita gente procura emprego, faz tudo certinho, tem o seu currículo, vai atrás dos lugares, mas não consegue? Como será que vai ser o mercado de trabalho em 2019? Eu vou conversar com a Ariane Ledin, que ela vai falar tudo isso pra gente. Tudo bom, Ariane? Como é que você tá? Tudo bem, Emília. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Agora, me diz uma coisa, um panorama geral aí com essa mudança de governo, pra 2019, quem tá em casa procurando um emprego, né, ou como eu disse, procurando se estabilizar no emprego que já tem, ou também se efetivar no emprego temporário. A tua visão tá positiva pra esse começo de ano? Sim. Neste começo de ano, a gente já percebe, né, que o mercado vem, a partir de outubro, já, depois da eleição, o mercado já começou a dar uma esquentada, né? Hoje a gente tem várias oportunidades de emprego, eu mesmo hoje tô com mais de 30 vagas lá no mercado de trabalho. Ah, isso é ótimo. Então, isso, o mercado vem bem... E tem alguma área que tá se destacando mais que a outra, pras pessoas talvez se especializarem, né? Hoje a gente tem vagas pra todos os segmentos, né, tecnologia da informação, administrativo, o próprio recursos humanos também, tá bem, é positivo, né? Isso é uma boa notícia, né, gente? Agora, por que que, Ariane, tem gente que fala assim pra mim, ah, Mira, eu faço tudo tão certinho, já mandei tanto currículo e não consigo arranjar emprego? Ela tá procurando no lugar errado? Ela tá procurando de uma maneira errada? Falta, às vezes, alguma especialidade? Falta a pessoa estudar mais, preencher mais o currículo? O que que você mais encontra no teu dia a dia? Hoje, a nossa principal comunicação em divulgação de vagas, em buscar os profissionais, é a rede social. Tá. Então, hoje a gente busca muito através do LinkedIn, né, que é uma ferramenta pros profissionais, que eles fazem o cadastro e colocam lá todo, né, a tua experiência, onde já trabalhou, as suas habilidades, competência, e a gente recruta muito pelo LinkedIn. Quando você fala a gente, explica pra quem tá em casa o teu trabalho, o teu dia a dia, como é que você faz, com o que que você trabalha? Eu trabalho com a parte de recrutamento, né, e seleção, de um modo geral com RH. Certo. Então, hoje, os profissionais, as agências de emprego, que trabalham diretamente com recrutamento e seleção, o nosso meio de comunicação maior hoje é as redes sociais. As redes sociais. E jornal também. Você, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o LinkedIn, você que tá em casa que não tem o LinkedIn, não conhece o LinkedIn, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, porque, antigamente, o LinkedIn, ele era utilizado somente mais pra cargos sênior, né, pra cargos mais estratégicos. Hoje em dia, ele pode ser usado, ele abriu mais o leque, é isso? Sim, isso mesmo. E quando você fala de usar as redes sociais, o que que é? Eu posso jogar, por exemplo, no meu Facebook? Estou procurando emprego? Não. O que você acha? Na verdade, você não vai colocar no seu Facebook, você vai buscar através dos grupos que hoje o Facebook tem. Certo. Então, hoje a gente tem empregos em São José do Rio Preto, a gente tem grupos, né, empregos em Aracatuba, empregos em Birigui, empregos em Olímpia, empregos na região que hoje as empresas, né, e os profissionais da área de recrutamento divulgam as oportunidades pra que os profissionais comecem a divulgar e mandar os currículos, né? Não precisa postar, como eu falei, né, não é uma coisa legal. Mas é bacana, Ariane, você espalhar pra todo mundo que você conhece, que você está à disposição no mercado, falar, gente, estou procurando um novo emprego, ó, saí do meu emprego, estou pensando em mudar. É bacana esse boca a boca também? É importante, porque às vezes um amigo vê uma oportunidade e está sabendo, né, que o profissional está buscando, então ele consegue já, é, se, né, divulgar pro amigo. Olha, eu tenho um amigo, hoje a gente tem grupos de WhatsApp também, tá, que a gente consegue divulgar oportunidade e aí o pessoal já responde, olha, eu tenho um amigo que está assim, eu tenho um amigo que está procurando, eu tenho um amigo que não está legal no emprego, quer uma nova recolocação. Então isso já faz com que o pessoal, né, fique bem antenado às oportunidades hoje. Então você prestou atenção na dica que a Ariane deu, gente? Usar os grupos do Facebook pra buscar esse emprego, porque ali tem muito grupo de emprego, muito grupo que disponibiliza as vagas pra você. Então você acha que é um bom começo? Sim. Pra quem está buscando esse emprego, usar todas as redes sociais, da maneira correta, claro, pra ir atrás. Sim, e o jornal também, né, hoje a gente, o pessoal divulga bastante as oportunidades, né, nos jornais também. Então você viu, né, o que não pode é ficar quietinha em casa esperando a vaga bater na sua porta, porque isso não acontece, né. Ainda se usa imprimir o currículo e ir de porta em porta entregar? Isso é uma boa estratégia ou é perda de tempo? Hoje é muito pouco. O ideal é você ou cadastrar no site da empresa, que muitas vezes as empresas já têm lá o trabalho conosco. Então você entra, cadastra seu currículo, se candidata pra alguma vaga específica que você tenha interesse, né, e, ou enviar por e-mail, porque aquele currículo vai ficar lá guardado e em algum momento o, né, o recrutador vai buscar. Quando você entrega, ele pode se perder, né. Pode, pode virar rascunho. Isso. Então não faça isso. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa, você já usou cinta modeladora? Já. Mas você usa só pra ir em festa, quando você vai pôr um vestido especial ou você põe no dia a dia também? Não, só pra ir em alguma ocasião especial. Pois é, né. Vamos conversar sobre as cintas modeladoras agora, gente. Por quê? Existe muito mito, existe muita verdade sobre as cintas. Será que realmente ela reduz medida? Será que ela afina a cintura? Será que eu posso usar o dia todo? Meu Deus, quanta coisa, quanta dúvida que eu tenho pra falar com a Cláudia Boldrinha agora, que é diretora comercial de uma das empresas mais queridas aqui da nossa região, né, de cintas. Você tá bem, Cláudia? Tudo bem, Mira. E você? Tudo ótimo. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Vamos começar com a pergunta que não quer calar? Vamos lá. A cinta modeladora reduz medida? Com certeza. Meu Deus, era tudo que eu precisava ouvir. Com certeza. Mas ela sozinha? Eu posso comer o quanto eu quiser, eu posso ser sedentária, eu posso fazer tudo e a cinta sozinha vai fazer o trabalho? Não, não vamos falar em milagres. Milagres não existem. Não, não, não. É uma sequência de fatos que vão te ajudar. No que a cinta propriamente vai te ajudar? Primeiramente, ela vai dar um contorno para o seu corpo, um molde para o seu corpo. Mas alguns critérios devem ser analisados e respeitados para que você tenha apenas benefícios com as cintas. Como o que, por exemplo? Como, por exemplo, o tecido. O tecido, um tecido que deixa sua pele respirar, sua pele transpirar. Perfeito. A compressão. A pessoa fala, eu quero alguma coisa que me aperte. A função dela não é apertar, a função dela é massagear. Nós estamos há mais de 35 anos no mercado e a gente tem, por experiência de tanto tempo, que realmente a cinta dá resultado. Mas ela deve estar no tamanho ideal. Então, quer dizer, colocou, apertou, lógico, ela vai fazer uma pressão. Ela não pode, por exemplo, incomodar, porque eu já usei cintas em que eu fiquei muito nervosa. Aquilo me deixou nervosa, aquele aperto o dia todo. Te limita, né? Meu Deus do céu, não dá para usar. Não. A função dela, como eu falo, é massagear, tá? Então, ela estando no tamanho correto, a sensação que você vai ter é de segurança. Segurança, um conforto, um apoio. Ela vai te dar uma sustentação. Ela não vai te apertar. E alguns outros critérios também tem que ser respeitado, como o tamanho correto, como eu estou dizendo. Um modelo correto para cada biotipo. Certo. Porque por mais que ela vai ajudar você a reduzir medidas, a fazer a sua cinturinha e tudo mais, você tem um biotipo que é seu. Certo. Ela não vai mudar o seu biotipo. Isso que eu quero deixar bem claro, Claudia, porque é o seguinte, a gente não está falando aqui que cintura fina é o ideal. Muito pelo contrário, tá? Sim. A gente está falando aqui disso que ela falou agora, de dar uma segurança, de você se sentir bem, de aumentar a sua autoestima na hora que você for colocar um vestido. Usa cinta quem quer usar, né? Quem não quer ter cintura fina também não tem problema nenhum, porque não existe, né? Um corpo, um formato de corpo ideal. Isso não existe. É cada um com o seu corpo, com a sua cintura e tudo mais. O que a gente está falando é isso. Quando eu coloco a cinta, por exemplo, o que eu mais gosto é de sentir a minha coluna reta. Exatamente. De ter esse apoio na lombar, principalmente depois de uma certa idadezinha, né? Começa a doer, então aí ela segura e fica mais essa sensação de segurança que é gostosa. Exatamente. É isso aí. Então, primeira coisa, você tem que procurar um lugar bacana para saber certinho o tamanho dessa cinta aí para você. Isso é fundamental. É fundamental. É lógico que tem as pessoas que falam, eu quero apertada. Nós passamos todas as informações, nas nossas lojas todas tem um treinamento para passar isso, mas existem aquelas pessoas que querem apertadas. A gente respeita, só que deixa bem claro. Que não é isso que vai fazer o efeito. É, não é isso que vai fazer o efeito. Perfeito. Deixa eu tirar outra dica, outra dúvida. Essa aqui, por exemplo, que a gente trouxe, é uma cinta que eu posso até ir para a academia se eu quiser. Ela é uma cinta fitness. É, tem muita gente que utiliza essa cinta aqui para malhar. Sim. É recomendado malhar com a cinta? Sim. Ela vai dar uma contenção na sua coluna, ela vai dar um equilíbrio para você fazer os seus movimentos na academia com maior segurança. Certo. Tá? E ela também não te imobiliza. Ela não limita os seus movimentos. O tecido dela é diferente da cinta normal. É. O interno, são dois tecidos, o interno é o mesmo da cinta yoga, porque é o tecido que em contato com a pele massageia, tá? E a parte de fora, neste caso aqui, ela é mais leve. Quanto tempo eu posso ficar com uma cinta dessa aqui, Cláudia, por dia? Olha, o recomendado para que você tenha resultados para diminuição de medidas e até peso, lembrando que como você falou no começo, só usá-la, existem casos, nós temos como 35 anos de experiência, existem casos de pessoas que só usando, relataram que tiveram realmente perda. Certo? Mas eu não posso tomar isso como uma regra. Tá. Tá? Então, o que a gente recomenda? Alguma atividade física, que isso é importante não só para isso, como para um todo, e alguma restrição alimentar. Uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável. Então, com isso, ela vai potencializar a perda de peso e de medidas. E para isso, ela deve ser usada, no mínimo, 8 horas diárias. 8 horas diárias, nem mais e nem menos. Não, pode até ser mais. Pode? Pode até ser mais. Tá. Pode até ser mais. Mas deve ser pelo menos 8 horas para que você tenha um resultado contínuo. É um tratamento de beleza. Ótimo. Daqui a pouco a gente volta para mostrar os outros modelos aqui para que cada um serve. Porque tem a cirúrgica, tem aquela que você põe embaixo do vestido, né? Como a Ariane comentou. Então, quer dizer, tem vários tipos aqui. Já volto para conversar com você, tá bom? Porque, olha, gente, vou te falar uma coisa. Internet é uma maravilha na nossa vida, não é? Você vai lá, você acha tudo o que você quer, você procura as coisas que você precisa. Ali, né? Um tecladinho e tá tudo certo. Mas, muitas pessoas estão alertando, né? A respeito das fake news. Por isso, nós aqui do SBT e você, a partir de hoje, nós vamos te mostrar algumas notícias que circulam pela internet. E a gente vai, junto com você, saber se essa notícia é real ou se é uma farsa. Ah! Pra quê? Pra gente abrir os olhos, pra gente não acreditar em qualquer coisa, pra gente olhar a fonte correta daquela notícia. Combinado? Então, a partir de hoje, a gente vai ter esse quadro aqui no SBT e você. E você aí de casa vai me ajudar e dar a sua opinião através do nosso WhatsApp. Se essa notícia que eu vou te passar agora, o que você acha? Ela é real ou ela é uma farsa? Tá. Vamos lá. Tá circulando pela internet a informação de que suco de quiabo é um remédio natural e infalível para salvar cachorro de sinomose e parvovirose. Essa daqui é a notícia que tá rolando na internet. Inclusive, tem a receita desse suco na internet, tá? Dizendo que se os animais tomarem esse suquinho, vão ser salvos da sinomose e da parvo, que são duas doenças relacionadas e graves no cachorro que leva, assim, muitos deles a óbito. Então, você aí de casa, você acha que isso é real ou você acha que isso é uma farsa? Eu quero saber a sua opinião através do nosso WhatsApp. Ainda hoje no programa, nós vamos falar se isso aqui é verdade ou não é verdade, se é uma fake news. Combinado? E, ó, ainda hoje, já junto com esse assunto aqui, tem a estreia do nosso quadro Mundo Pet. Você que é apaixonado por animais, não pode perder de jeito nenhum dicas infalíveis da Tia Lu a respeito de como viajar com os nossos bichinhos, tá? Eu vou para um rápido intervalo e volto já, já. Já tô de volta, é meio-dia e 44. E, ó, hoje o programa tá especial demais. E eu quero começar esse bloco mandando beijinhos para você que manda as mensagens pra gente no nosso WhatsApp, no meu Face, no meu Insta. Quero mandar um beijo pra Graciette Pierre, de Arassatuba. Graciette, um beijo grande. Mira, manda um beijo pros meus filhos Isabela e Eduardo. Graciette, Isabela e Eduardo, um beijo grande pra vocês. Beijinho também pra Luzinete, de Presidente Prudente. Oi, Mira, boa tarde. Sou muito fã do seu programa. Beijos. Um beijo grande pra você, Luzinete. Obrigada pelo carinho, tá bom? Tem também beijinhos para Santa Fé do Sul. É a Luciene Jacobi. Boa tarde, Mira. Adorei os cortes de ontem. Estão lindos. E os modelos também. Pois é, Luciene. A gente arrasou nos cortes ontem. O Alex Santana mostrou aqui pra gente. Se caso você aí de casa perdeu algum programa, você pode entrar no nosso Facebook, tá bom? Lá tem tudo. Você revê todos os programas. Beijo também para Yasmin Cristina, de Penápolis. Oi. Manda um beijo pra minha mãe, Viviane Rosa. Ela gosta muito do seu programa. Um beijo pra vocês, Yasmin. E a mamãe Viviane. Beijinho pra vocês. Tá assim, ó, de WhatsApp. A Paula Martineu. Martineu, de Arasatuba. Mira, você está como sempre arrasando. Obrigada, Paula. A gente tenta, né, miga? Muito bom, muito bom. Beijinho pra todo mundo, tá? É que não tem como a gente separar todas as mensagens, mas eu leio todas com muito carinho, tá bom? E quero te mostrar que pra arrasar a gente tem que ter parceria, né? E a parceria boa é a Karina Moro Outlete desse vestido aqui maravilhoso. Eu canso de falar aqui pra você. Vai lá na Karina Moro, gente. Aquelas roupas de shopping com marcas sensacionais. Você encontra lá na Karina com descontaço. Então, quer dizer, é um novo conceito de Outlete. Não é brechó, não são peças com defeito, tá? São vestidos como esse daqui e muitos outros, vários estilos, todos os tamanhos. Você vai encontrar lá, ó, pagando um precinho muito bom, com independência 35,10, tá bom? E, gente, estamos falando das cintas hoje, né? E aproveitando pra falar um pouquinho e estender o assunto pros espartilhos, né? Porque muito antigamente a cinturinha fina, né? É um desejo aí das mulheres, não é verdade? E várias delas entraram até nos livros dos recordes por ter a menor cinturinha. Pois é, né? Quando eu pesava, acho que 49, minha cintura, nossa, era 36 de cintura. Era uma coisinha linda assim, né? Fazer o quê, né? Quanto você acha que deve medir uma cintura? Vamos descobrir. O desejo das mulheres em deixar a cintura fina não é uma moda recente. Desde o século XV, o espartilho se tornou o acessório indispensável no guarda-roupa feminino. Quanto menor, melhor. E tem várias pessoas que levaram esse assunto sério demais. Aos 38 anos, a americana Kat Jung, por exemplo, aderiu à moda. A mãe de três filhos entrou pro livro dos recordes por ter a menor cintura do mundo, com 38 centímetros de circunferência. Achou pouco? Então você precisa conhecer a Ethel Granger. Ela começou a usar espartilho pra agradar o marido. E saiu até em capas de revista com a sua cinturinha de 33 centímetros. Diferente do espartilho, as cintas modeladoras podem ser usadas no processo pós-cirúrgico. Com a promessa de afinar o corpo e melhorar a postura, o mercado das cintas vem conquistando uma legião de mulheres que desejam ficar mais atraentes e com uma cinturinha menor. Gente do céu! Meu avô falava cintura de pilão, né? Ficava aquela cinturinha assim, né? Pois é, Cláudia do céu, você viu cada cintura? É, mas... Mas ali é um exagero, né? Fica feio. Tem que ter cuidado. Eu já vi gente fazer cirurgia, quebrar costela, aquelas coisas todas pra afinar, né? É, pra uma situação dessa, até os próprios órgãos internos, eles vão ter que se realocar. Então, não é saudável. Ah, eu não gosto que nada que me aperta. Não é saudável. Sapato não pode apertar, sutiã não pode apertar, cinta não pode apertar, tem que só ajustar o corpo. Roupa não pode apertar, sentimentos não podem apertar, Pessoas não podem me apertar, nada me aperta mais. Exatamente. Ai, graças a Deus. Exatamente isso. Tudo que é demais não vai ser saudável. É isso aí. Tá errado, tá no lugar errado. O bom senso tem que prevalecer. Tá certo. Ó, aqui que eu quero mostrar, que são vários modelos de cinta, né? Como que eu escolho o modelo ideal? Porque, ó, vou te falar, tem muito modelo por aí, em muitas lojas, né? E, às vezes, eu tenho medo de escolher um modelo errado e me sentir mal com ela, ou não ser o que eu preciso. Essa aqui, por exemplo, ó, todas elas têm essa barbatana? É, normalmente sim, tá? Pra que, além de dar um suporte melhor pro seu corpo, ela também não descer e nem subir. Certo. Tá? Essa cinta, especificamente, vocês devem perceber, ela tem um elástico aqui. Essa é para quem quer delinear e quer ressaltar a cintura. Certo. Porque ela dá aquele... Aí você fala pra mim, qualquer pessoa pode usar? Entra a nossa parte, que é de estar orientando. Existem pessoas, como eu te falei, que querem, independente de qualquer coisa, elas vão usar. Tá, tá? Mas, por exemplo, se você é um pouquinho mais cheinha, se você apertar muito aqui, você vai saltar aqui. Entendi. Tá? Então, aí... Verdade. A gente... Já aconteceu, né? Tem. A gente tem que ter essa preocupação. Fica com outro seio aqui, ó, nas costas. Exatamente. Então, isso não é legal. Já fez? Já aconteceu isso com você? Aí, o que a gente recomenda? Uma um pouquinho mais alta. Tá, a gente pega um pouquinho mais. Ou, se o caso é de ficar muito, a gente já recomenda, por exemplo, o corpete. Um assim, um esportelinho. Corpetinho. O corpete. Olha só que lindo. Porque o corpete já vai pegar a... guardar tudo. Isso aqui é o que segura as costas no lugar? Exatamente. São as barbatanas que te dão o suporte. As cintas podem ser usadas... Inclusive, pra coluna, tá? Isso que eu ia falar agora. As cintas podem ser usadas pra gente que tem problema na coluna? Devem. E temos até estudos de anos de médicos, de ortopedistas, que utilizam o produto no lugar de um anti-inflamatório ou um tratamento preventivo. Porque é uma questão de postura. Postura. E ele também tem a questão de que ele não te imobiliza. Ele só te conduz à postura correta. Entendi. Entendi. Então, quando você tá usando uma cinta, por exemplo, pensando em modelar o seu corpo, além disso, você também tem esse benefício de estar construindo a sua postura correta. Agora, existe diferença da cinta que eu posso usar no dia a dia, pra ter uma cinturinha mais fina, pra disfarçar em algum vestido, da cinta pós-cirúrgica? Em termos de tecido, de uso... Não, o tecido é o mesmo. Tá. Essa, por exemplo, é uma pós-cirúrgica ou não? Essa é uma pós-cirúrgica muito utilizada no pós-parto. Ah, entendi. Porque ela facilita aqui pra colocar, tem os colchetes pra colocar na lateral. Embaixo, pra fazer xixi. Embaixo, pra que você não precisa abrir pra ir ao banheiro. Então, ela tem a cintura alta, porque aí pega todo o abdômen. Então, pra quem faz só lipo ou a abdominoplastia, ou pra quem faz pra cesáreas. Pra cesáreas são muito boas também. Porque, ó, na minha época, quando meu filho nasceu, não tinham cintas boas como essas. E eu não usei cinta no pós-parto. E isso foi uma coisa que me prejudicou muito, até hoje. Você vê, hoje em dia, as mamães, nenhuma abre mão de usar a cinta, né? Tem que usar a cinta certinho. Ajuda na cicatrização. Perfeito. A compressão massageia e ajuda a levar os colágenos e a fibrina pra ajudar numa cicatrização mais perfeita e mais rápida. Que tem essas coisas pra ajudar a gente, né? No próximo bloco, a gente vai falar que homem também pode usar cinta se quiser. Correto? Correto. Você pensa que a gente esqueceu de você, que tá em casa, tá barrigudinho, barriguinha de chope, barriguinha de cerveja, vai na festa, camisa não fecha. A gente tem a solução, não é? Já volto aqui, tá bom? Eu vou voltar também e falar com a Ariane Nazário Ledin, que é psicóloga, a respeito dos empregos pra 2019. A gente já conversou um pouquinho, né? Sim. No outro bloco. E agora, eu queria entender aquilo que você falou no último bloco sobre imprimir o currículo. Vamos lembrar. Imprimir o currículo e levar pessoalmente de porta em porta, né? Antes, a gente via muitas pessoas com a pastinha na mão entregando seus currículos. Hoje em dia, é tudo feito através do site das próprias empresas. Sabe o que eu penso a respeito disso? Existem muitas pessoas que talvez, Ariane, não confiem, né? Não tem talvez a habilidade de mexer com a internet também. E imagina que se enviar via e-mail ou qualquer canal de comunicação, esse currículo não vai chegar diretamente na pessoa que ele imagina. Que ninguém vai ver, porque tá ali. Mas é o contrário, não é? Sim. Do que a pessoa que entrega fisicamente. Isso. Na verdade, a pessoa, ela pode entregar fisicamente. O problema é que você pode se perder na hora que a pessoa arquiva, guarda esse documento, né? Quando você tem ele online, através de site, né? Da própria empresa. Surgiu uma vaga, você busca naquele banco, né? Então, você vai lá e coloca especificamente lá, uma lista de recursos humanos. E vai aparecer tudo que tá cadastrado. Então, se você levou lá mais de um ano, esse cadastro ainda tá feito, né? Certo. Ele tá lá guardado. E o papel, muitas vezes, ele pode se perder. Você pode arquivar e esquecer. Você que tá do outro lado, né? Você que tá do lado que escolhe as pessoas, vamos dizer assim, com certeza você usa mais internet do que o físico. Os currículos que são entregues pra você fisicamente no papelzinho ali, correm o risco de ficar na gaveta. Sim, a gente arquiva, né? Tudo é guardado, até porque, né? É um currículo, é um documento, a gente tem que preservar daquela pessoa que entregou. Certo. Mas, a partir do momento que abriu a vaga e que eu vou buscar esse profissional, automaticamente eu vou lá no meu e-mail, eu vou procurar, eu vou lá num site, né? No meu banco de currículos e vou buscar. Então, é muito mais rápido o processo. Porque, às vezes, a pessoa foi lá um ano e meio e me mandou, me entregou, ele tá guardado, né? O papel, ele pode se perder. Pode se perder. E outra coisa que é muito bacana, que acontece nesse comecinho de ano, são as pessoas que têm um emprego temporário, né? Entrou numa loja em novembro, dezembro, num shopping que pega bastante gente, né? Nesse período. Muitas dessas pessoas chegam em janeiro, tchau, muito obrigada. Passou a época de festas, né? Eu não preciso mais de pessoas a mais aqui na minha loja. Como que uma pessoa pode, talvez, garantir a vaguinha dela nesse período e ser registrada, né? Ser admitida. O que ela pode fazer a mais pra se destacar dos outros? O que você observaria nessa pessoa? O importante é a dedicação dela, né? Pro trabalho, a pontualidade, a responsabilidade. E até mesmo se é ocasionada ela não ser efetivada naquele momento, né? Poderão ter outras oportunidades, né? Poderão ter referência, a gente acaba tirando. Então, você vai numa entrevista e você fala, eu trabalhei 60 dias numa empresa, mas pode ligar lá, pode tirar uma referência. Então, nós vamos buscar essa referência. Então, você trabalhar certinho, corretamente, entregar tudo, né? Fazer um bom atendimento, principalmente nas lojas agora do final do ano, que é o que mais tem temporário, né? Então, é muito importante você se dedicar. E não por ser temporário, falar, daqui a pouco não vai ter mais. Porque aquilo ali pode, depois de um ano, você pode ser gerente da loja, se tudo der certo, não é? Tem que pensar grande, né? Porque uma das coisas mais, assim, que eu percebi que teve no final do ano, foi um atendimento ruim nos lugares que eu fui, né? Então, assim, um atendimento do tipo, ah, tá chovendo gente mesmo, né? É festa, a loja tá bombando, tô vendendo pra caramba. Então, não, ah, entra aí, você é só mais uma, né? E nessas lojas que eu fui assim, eu não costumo voltar mais, a não ser que eu precise muito do produto. Mas a gente não tem mais vontade, não é? Não é assim? Isso é pra tudo. Você vai comprar uma caneta, você vai comprar um carro, você tem que ser bem atendido onde você tá indo, né? Isso mesmo. Isso não faz a diferença pra pessoa? Sim. O gerente da loja não observa isso? Muito. Não é? E até porque você pode chegar, né? Por exemplo, eu posso chegar numa loja e tá sendo atendida e ter alguma oportunidade efetiva, né? E um bom atendimento pode garantir pra aquela pessoa. Às vezes não no ambiente que ela tá naquele momento. Certo. Mas pra outros, né? Hoje já contratei várias pessoas, de eu conhecer em ambientes diferentes e a pessoa falar, olha, eu tô procurando, se você estiver de alguma coisa. E o bom atendimento fazer eu entrar em contato com a pessoa e contratar ela. O Cláudio de Votoporanga e o Evandro de Itanabi, daqui a pouquinho eu vou responder as duas perguntas que vocês fizeram aqui pra Ariane no próximo bloco. Tá bom, Ariane? Já vou ali dar um recadinho e já volto aqui. Quero falar com você do SPCAP, porque o ano começou, né? E os prêmios do SPCAP estão demais. Você que mora em Aracatuba, presidente prudente de toda essa região, tem que aproveitar. Ó, no primeiro prêmio tem 10 mil, no segundo também 10 mil, no terceiro prêmio também 10 mil reais. No quarto prêmio tem 500 mil reais pra você concorrer. E ainda os giros da sorte, que são 10 prêmios de 5 mil reais pra cada um. O sorteio acontece dia 13 de janeiro, às 9 horas da manhã, aqui no SBT Interior. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente e o certificado de contribuição custa 20 reais. Corre lá e compre o seu que ainda dá tempo, tá bom? Vou pra um rápido intervalo e não esquece não, hein? Mundo Pet, estreia de quadros dos nossos bichinhos hoje aqui no SBT e você. Já volto. Uma hora em ponto, tô de volta com o SBT e você. E olha, quero te falar de um novo conceito em educação aqui em São José do Rio Preto. É o Colégio Invictus. A estrutura é maravilhosa e o método de ensino também. A gente foi até lá e eu tenho pra te mostrar o depoimento de uma querida aluna do colégio. Estudar no Invictus é uma oportunidade incrível que a gente teve, porque aqui a gente sempre tem tudo o que a gente precisa. Eles sempre estão lá, tipo, perguntam se tá tudo bem, o que que tá acontecendo. Eu faço uso dos plantões online quando surge alguma dúvida pra fazer as atividades online ou quando eu tenho alguma dúvida sobre as tarefas, estudos. O meio digital ajuda a gente bastante, porque a gente já tá acostumado a usá-lo e aí pra estudar é melhor ainda. O Invictus vai contribuir pra formação do meu futuro. Isso aí, acesse invictusriopreto.com.br. Eu faço a melhor, vá até lá e conheça toda a estrutura de pertinho, tá bom? Agora vamos continuar falando do emprego, né? Porque quem tá sem emprego é um perrengue. Ninguém vive sem grana, não tem jeito, né? E pra ter grana honesta precisa trabalhar. Então vamos lá, eu espero que você consiga seu emprego, viu? Esse ano, espero mesmo, do fundo do meu coração. Tem algumas perguntinhas aqui, ó. Deixa eu voltar, deixa eu ver. O Cláudio de Votoporanga. Obrigada, Cláudio, pela sua participação. Fiquei sabendo de uma vaga e mandei currículo pela internet. Eu ligo também pra saber se a pessoa recebeu o currículo ou não preciso ligar? Não precisa ligar. Certo. Se o currículo estiver dentro do perfil que o profissional tá buscando, a empresa tá recrutando, com certeza ela vai fazer contato com você. Ou por e-mail, ou por telefone, até pelo WhatsApp hoje. Só fica ligadinho se você mandou pro e-mail correto, né? Mas geralmente já tem aquele campo que você já manda diretamente por lá e aí não tem perigo de ir pro spam ou outra coisa não, porque já é um campo específico pra isso, né, Ariane? O Evandro de Tanabi, um beijo pra você, Evandro. Boa tarde. Como conseguir um emprego? Haja vista que há empresas que pedem qualificações. Hoje você tem que se qualificar, né? Então tem que buscar a qualificação correta e mandar o currículo também, olhar as oportunidades para o que você sabe fazer. Certo. Por isso que é muito importante a gente, você detalhar no seu currículo, né? Tudo que você já fez, tudo que você já exerceu aí no mercado de trabalho, pra que fique claro pra empresa que tá recrutando quais são as suas experiências. E uma coisa eu te falo, Evandro, as coisas estão mudando tão rápidas em todos os setores, não é um setor ou outro, não. As pessoas têm que realmente fazer uma avaliação do que aprendeu e o que tá sendo usado no dia de hoje. Porque tá todo mundo pedindo coisas a mais em todos os lugares que a gente vai, em todas as profissões, na minha, na dela, em tudo mais. Então é legal você ver algum curso, existem cursos via internet que custam 20 reais, 19 reais, que já conseguem te qualificar, né? Pra vaga que você precisa. Não precisa ter um grande investimento pra que você aumente o seu currículo aí, tá bom? O Tiago, de Presidente Prudente. Um beijo, Tiago. Eu entrego currículos, mas eu não consigo entrevista, porque não há vagas no mercado. Como consigo uma vaga? Será que ele tá procurando em lugares, talvez, que não tão específicos, porque ele quer? É, ele precisa ver qual é a qualificação que ele tem, e buscar diretamente pro que ele tem, a experiência que ele já fez. Não adianta nada ele procurar vagas que não são da área dele, que realmente o profissional não vai entrar em contato com ele. Tá, ele tem que primeiro buscar as empresas que são do seu segmento, Tiago. Isso, isso mesmo. Depois você vai e manda esse currículo aí, porque às vezes demora mesmo também, não é? Não existe um tempo, né, que você possa determinar de quando que a empresa entra em contato? Depende muito de cada setor? É, depende muito do que a empresa tá precisando também, né? Tem empresas que são mais rápidas, a vaga é mais urgente, então automaticamente você mandou, e se você tiver dentro do perfil, a gente já vai ligar, vai fazer a entrevista, né, todo o processo. Agora tem vagas que não, né, que demoram um mês, aí demora mesmo. Fora a ansiedade da pessoa, né, que ainda fica mais... Ansiosa. A gente vai te dar algumas dicas agora, olha lá. A primeira delas é o seguinte, faça seu cadastro do currículo via online, tá? É o cadastro desse currículo aí, porque você precisa estar sempre dentro da internet pra ser visto, é isso, Eliane? Sim, isso, é importante. Fique atento às vagas nas redes sociais e também nos jornais, porque essas vagas, elas aparecem, podem ser vagas diferentes, é isso? Isso, porque as vagas operacionais, elas são mais divulgadas em jornais, tá? E as vagas mais estratégicas, administrativas, comercial, mais rede social mesmo. Tá, o que seria uma vaga operacional, só um exemplo? Um auxiliar de produção, um jardineiro, que é mais operacional. Operacional mesmo. Sim. Legal. Vamos lá, como funciona o LinkedIn? Você que não tem aí o LinkedIn, que é uma, vamos dizer assim, uma rede social voltada, né? Voltada especificamente pra empregos, é importante se fazer esse cadastro também. Sim, você entra, né? Faz o seu cadastro, coloca os empregos onde você já trabalhou, o tempo que você ficou, né? Toda a tua experiência no mercado de trabalho. E aí vai acompanhando, né? Sempre entra diretamente, né? Pra tá vendo as oportunidades. E se tem mensagem, se tem que ficar ligado, né? Sim, se tem, exatamente. E aí o recrutador, ele busca, né? Na hora que você tem a tua qualificação e você precisa do profissional, automaticamente aparece o nome dessa pessoa, a cidade onde ela mora. Faz esse filtro. Faz. Muito bem. Continuar com as nossas dicas de emprego. Ó, manter as suas informações atualizadas. Isso é super importante, gente. Super importante. É isso que eu falei. Você fez um cursinho novo na internet? Aprendeu algo diferente? Tá fazendo um idioma? Vai lá e inclua. Porque cada informação dessa pode ser o grande diferencial pra te escolher. Isso mesmo. Tem informação muito errada? Tem. Muita coisa errada. Isso impede, né? Muito. Você não vai pegar um cara que já... Ah, não. Não soube nem fazer o currículo? Imagina trabalhar pra mim. Sim. Então, pensa direitinho, né? Tomar cuidado com o telefone, né? Telefone. Principalmente, às vezes, o pessoal coloca o número errado. A gente entra em contato e não consegue falar. Já pensou, gente? Vai lá. Confirma se o seu e-mail tá certo. Se o seu telefone tá certo, um numerozinho pode estar atrapalhando tudo isso. Vamos lá. Tem que também detalhar as informações de conhecimento e os últimos empregos. Então, vou dar uma resumidinha aqui, ó. Cadastre o seu currículo online. Não fica só entregando currículo de porta em porta. Faça o seu online também. Fique atento às vagas, ok? Pode colocar novamente, por favor? Fique atento às vagas, não só da internet, mas todas as vagas dos jornais também, porque elas são diferentes umas das outras. Aproveite e entenda o LinkedIn, que é especializado em empregos. Mantenha suas informações atualizadas e detalhe as informações de conhecimento e últimos empregos. Não perca a fé e a esperança, porque a gente não pode descobrir como é o dia de amanhã. A gente não sabe como é o dia de amanhã. Então, hoje, pode ser que você esteja muito pra baixo procurando esse emprego tão querido, tão procurado, e amanhã você receba aí uma ligação. Então, não perca a esperança sempre de um dia melhor do que o outro, porque esse dia ele chega, ele chega certinho e cada coisa acontece no seu minuto que tem que acontecer. Não tem jeito, não é, Ariane? O que importa é saber que existe mercado, existe vaga, sim. O mercado tá promissor, positivo, crescendo. Então, todo mundo, se Deus quiser, vai conseguir o seu trabalho. Ariane, obrigada, tá bom? Obrigado. Fica aqui comigo mais um pouquinho, que eu vou falar das cintas ainda, mas obrigada por você ter vindo, viu? Obrigado, viu? Valeu. Ó, quero te mostrar a Barbie. Não, não sou eu, não. Pode parar de olhar pra mim. Essa é a Barbie. Olha que boneca linda, não é? E se eu te falar que não é uma boneca? É, isso aí. Vocês já ouviram falar da Barbie humana brasileira? Pois é, ela ficou conhecidíssima no país todo por ter uma das menores cinturas do Brasil. E ela gravou um vídeo exclusivo pro SBT e Você, desmistificando alguns mitos. E, além disso, ela vai mostrar as cintas que ela também tem em casa. Vamos ver a Barbie humana! Vou contar pra vocês um pouco sobre a técnica que eu uso pra afinar minha cintura, que são o uso de cintas modeladoras e corsets com barbatana de ferro e aço, ok? Então, tem muita gente com muitas dúvidas, perguntando se machuca, se tem que usar o tempo todo, qual vai ser a diferença, em quanto tempo, e eu vou tirar todas essas dúvidas pra vocês agora. Bom, existem dois tipos de modeladores de corpete, de cintas. Tem as cintas, vocês podem perceber que ela é bem mais molinha, ó. Essa daqui, ela tem umas barbatanas de silicone. Ela ajuda a sua postura. Você fica com a postura mais ereta e mais firme. E ela ajuda a afinar bem a cintura. Essa daqui é a minha cinta modeladora. Uma dúvida frequente que as pessoas me perguntam é se eu uso ela pra fazer exercício. Gente, não é recomendado. Porque ela, quando você faz exercícios, você precisa dar mais mobilidade pro seu corpo. E essa cinta, ela deixa você bem fechadinha, bem apertadinha. Então, isso não vai te facilitar pra você poder correr, gastar calorias que você precisa na hora do seu exercício. Deixa pra usar no momento que você tá na sua casa, descansando. Duas, três horas por dia, até quatro. Ok, se não estiver te machucando. Tem outros tipos de corpetes que são mais recreativos, gente. Tava na moda agora corpetes de barbatenas de aço, que vai deixar você bem fininha, vai dar aquela barriguinha dos sonhos, né? É um efeito meio cinderela. Mas pra você sair pra uma festa, ir pra um evento, uma roupa diferente, fica super sexy, super bonito. Eu tenho mais de 50 modelos, mas eu vou mostrar alguns aqui pra vocês, que eu uso pra ir pra eventos, pra festas, pra gravações. Espero que vocês tenham gostado das dúvidas que eu procurei tirar, porque são perguntas mais frequentes. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, me escreve lá no Instagram, arroba bajankafski. Lá eu mostro várias dicas e várias coisas da minha rotina que eu faço pra parecer com uma Barbie, que é o meu objetivo. Então é isso. Um beijão e até mais. Lembrando, gente, que a Barbie Humana, mandar um beijo pra você, obrigada por ter gravado pra gente. É o trabalho dela, tá? Esse de fazer essa cinturinha aí, como ela falou, e até as outras barbatanas de aço e tudo mais. Ela trabalha com isso, né? Como Barbie Humana. Então, ela usa desse jeito no dia a dia. Diferente de nós, pobres mortais, né? Que não devemos fazer isso em casa, porque pode ser prejudicial, né? Que a gente não tá acostumado. Quer dizer que os meninos também podem usar as cintas? Podem, devem. E a gente tem visto cada dia mais a procura por homens. Renato, cinegrafista, usaria esta cinta aqui para segurar sua barriguinha de chope? Usaria? Olha, e essa cinta, ela não é só para barriguinha de chope. Você vai perceber também aqui atrás um reforço pra te dar a postura correta. Olha isso. Ela é muito indicada, inclusive, por ortopedistas, como eu falei pra você, pra conduzir a uma postura correta. Gente, é uma camisetinha, você tá vendo? É uma regata. Homens, prestem atenção. Olha que legal. Você que usa camisa todo dia, fica aquele botão aberto, ridículo, aqui na barriga. Fecha o botãozinho, né? Fecha o botãozinho, né? E aí, põe a cintinha por baixo, se você quiser, pra ajudar na sua postura e também dar essa segurança, né? E você pode reparar também que ela tem um tecido duplo no abdômen, por ser a região mais flácida que a gente tem, pra dar uma contenção maior. Que legal. Isso tanto nas peças masculinas quanto as femininas. Essa também é masculina? Muita procura, tá? Pra a fitness masculina. Certo. Você percebe que ela é um pouco mais reta, uma outra modelagem. Também pra auxiliar nas atividades físicas. Aquele cara que pega muito peso na academia, sente dor aqui. Os crossfit e tal. É, os crossfit, sente dor aqui no região lombar. No caso de crossfit, eu acho que até precisaria de uma coisa um pouco mais forte. Apesar de que tem sido muito utilizado. O pessoal tem procurado. Porque como aqueles mais fortes, o pessoal também não consegue muito ficar com ele. Se tiver dúvida de cinta modeladora aí no WhatsApp, produção, pode cantar pra mim aqui que eu deixei meu celular lá. Pode falar que eu vou falando aqui com a Cláudia, tá? Todas essas dúvidas. Quem tem um pós cirúrgico, Cláudia, que fez uma lipo, ganhou neném, fez uma cirurgia plástica, ela tem que respeitar o que o médico vai enviar pra ela, correto? Sim. Quanto tempo ela vai ter que usar essa cinta? Daí no caso seria, vou pegar aqui essas duas, né? Isso. Vamos pegar. Bom, ela vai estar usando, por exemplo, vamos pensar numa lipo. Esse modelo, por exemplo, é pra lipo e mama juntos. Quando faz lipo e mama. Na lipo, o que acontece? Você retira a gordura e não retira a pele. Certo. O excesso de pele continua. Aquela pele, ela tem que se reacomodar. E mesmo tem que trabalhar como uma drenagem pra sua pele reacomodar e ficar tudo certinho, lisinho, bonitinho na lipo. O tempo é o médico quem diz. O tempo, o médico, respeite o médico, tá? Você pode usar se você gostar, porque tem muito caso de pessoas que não param mais de usar. Porque se sentem confortáveis, se sentem seguras. E, de fato, vai ajudar na coluna, como eu falei, vai ajudar. Até ter menos dor, talvez, porque se sente mais protegida, firminha, né? Nas medidas, no contorno corporal. Então, acaba usando não só no pós-cirúrgico. Mas sempre respeitando o que o médico indicar. Tem perguntinha no nosso WhatsApp, a produção vai cantar aqui no meu ouvido? Pode falar. Fernanda de Catanduva, beijo pra você. Tá perguntando se usar muito deixa o músculo e a pele flácida. Isso é uma... É aquilo que você falou no bloco. É uma dúvida que é muito bom repetir, tá? O que vai fazer a frouxidão muscular? Vai fazer... Se você não respeitar e se policiar pra estar fazendo a contração abdominal, pode acontecer. Não que isso vá acontecer necessariamente. E pode acontecer se a peça estiver muito apertada. Certo. E também se ela te imobiliza. Como, por exemplo, um colete de put, que é muito utilizado pra coluna. São os ferros mesmo. Aquilo não... Você não consegue se mover. Aí é demais, né? Então, nesses casos, pode acontecer a frouxidão. No caso, é exatamente por isso que a gente indica tamanho correto, modelagem correta. E cada caso é um caso. E todas as informações pra ela ter só benefícios. Então, a frouxidão muscular, se usado corretamente, não vai acontecer. Resumindo, gente. Se usar certinho, ela só traz benefícios. Isso que ela falou agora, né? Então, fuja de alguma coisa que te aperte demais. Fuja de cintas baratas demais, né? Porque eu acho que tem que ter uma durabilidade, tem que ter uma qualidade. Imagina que você vai ficar com isso oito horas por dia. Então, ela tem que ser minimamente confortável. Amor, obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Sucesso pra você. Um ótimo ano. Eu que agradeço. Tá bom? Muito obrigada. E olha que legal. A gente começou hoje, aqui no programa, um momento real ou farsa? É, por conta dos fake news, né? Que acontecem aí na internet e muita gente cai. Então, eu já passei no outro bloco. Agora, já pedi a sua opinião aí pelo nosso WhatsApp. Se suco de quiabo salva o cachorro da sinomose. Isso é real ou isso é uma farsa, né? Isso tá rolando na internet. Tem a receita na internet, inclusive, que falam dessa doença aqui que é terrível, né? Que afeta os nossos bichinhos, se eles não forem vacinados e tudo mais. A gente já fez um programa a respeito disso, inclusive. Então, o que que acontece? Será que isso aqui é verdade? Ou será que isso daqui não é verdade? Será que isso é um fake news? Será que é real? Será que é uma nota de dois? Ou será que é farsa? Será que é uma nota de três, né? Vamos dar uma olhada, então. Suco de quiabo salva cachorro de sinomose? Farsa! É uma farsa, gente. Isso é fake news. Tudo isso que você tá vendo, compartilhando em todas as redes sociais é farsa. Não dê suco de quiabo pro seu cachorro. Várias clínicas veterinárias advertiram, tá? Que o suco de quiabo não é uma alternativa pro tratamento. Elas alertam que o suco não combate o vírus da sinomose nem da parvo e por isso é importante levar o animalzinho pra se tratar. As clínicas também falam que o animal que sobrevive após tomar o suco, sobrevive também sem o suco, né? E na verdade o uso pode até prejudicar, porque o dono vai ficar dando o suquinho esperando que o animal melhore e não vai realizar o tratamento adequado. Então é farsa, ok? Não é real, é farsa. E falando dos nossos bichinhos, no próximo bloco tem a estreia do nosso quadro pet, que é o Mundo Pet. Eu já volto já. 1h21, nós estamos ao vivo. Esse é mais um SBT e você. Obrigada pela sua companhia até aqui. E eu tô muito feliz, porque quem me conhece, segue lá no meu Instagram, arroba Mirafelizola, no meu Facebook também, vê o quanto que eu adoro os bichinhos, né? Não só eu, mas todo o SBT interior. E a gente adota, e a gente beija, e a gente amassa, e a gente aperta, né? Tem o Laminha, agora tem o Madruguinha, que mora aqui com a gente também. E hoje aqui a gente tá iniciando um quadro pet muito pedido, né? Muita gente quer ela na televisão, muita gente já é fã dela na internet, e agora a gente tem esse grande prazer em receber a doutora Luciana Garcia, que é veterinária, todas as quintas-feiras aqui no SBT e você. Tudo bom, tia Lu? Tudo bem, e você? O prazer é meu estar aqui com a Mirafelizola, né gente? Agora toda quinta-feira. Que gostoso. E aí? E tia Lu, me conta uma coisa, todo mundo te conhece de tia Lu, né? Tia Lu, todo mundo. Então eu vou chamar de tia Lu, porque ela é a tia dos peludinhos, né? Todo mundo, é. Como é que foi você fazer a estreia desse quadro? Sim. Isso como eu acabei de falar, né? É uma coisa que a gente sempre aspirou, e agora com essa parceria que super deu certo, virou realidade, né? Começou hoje. O objetivo principal do quadro, do que você vai falar? Sim. Gente, foi uma alegria enorme, porque eu já fazia alguns vídeos na internet, algumas coisas na internet, o pessoal fala, ah, eu queria que fosse na televisão, não sei o que. E aí o projeto deu certo, e a gente tá montando uma coisa bem legal, sempre converso muito com a Mira, a gente troca ideia. Querendo chegar com todas as informações possíveis, de coisas básicas até, pra vocês. Hoje mesmo nós vamos falar de um assunto que é super simples, resolve a vida da pessoa, e antes ela faria tudo errado, bagunçado, poderia causar um problema. Então são dicas básicas que vão resolver a vida de cada um de vocês. Muito bem! Então vamos lá para o nosso primeiro Mundo Pet. Mundo Pet. Oferecimento. Centagro. E Casa do Tosador. Fala galera, eu sou a doutora Luciana Garcia, e estarei com vocês no quadro Mundo Pet, toda quinta-feira, com a Mira Filizola. Eu sou especialista em nutrição, e estaremos abordando diversos assuntos sobre cães. Vamos falar muito de alimentação, vamos falar de comportamento, de viagens, de inúmeros assuntos. Inclusive hoje, nós já vamos falar de férias, passeios. Então, vem comigo nessa viagem. E agora, nós vamos fazer os preparativos antes de sair de viagem. Gente, a gente precisa ter alguns cuidados. O primeiro é a carteirinha de vacinação, que a gente precisa ter em mãos, porque vamos supor que esse animalzinho morde alguém, morde algum cachorrinho, ou até se você for de ônibus e de avião, ou algum outro tipo de transporte, eles vão solicitar a carteirinha de vacinação para verificar a vacina de raiva. A minha segunda dica para vocês é, deixe o animal de jejum alimentar. Porque muitos cães, por falta de hábito de andar de carro, tem enjoo, e aí acaba vomitando, vomitando, e aí o proprietário fica desesperado. Uma questão que todo mundo fala, Lu, mas posso dar um remedinho? Posso fazer aquilo? Anestésico e não sei o que. Gente, não medica. Cansa bastante o animal antes da viagem, até um dia antes, passeia bastante. Por quê? Muitos medicamentos podem convulsionar. Você imagina se o seu petinho convulsiona no meio da viagem? Você acaba com a sua viagem. Tudo pronto e agora vamos seguir viagem. Gente, antes de a gente entrar no carro, eu sempre peço para vocês levarem uma garrafa d'água, tá? Vocês vão precisar da coleira para deixar o animalzinho seguro, porque nós temos três formas de transporte, que são as mais seguras. Para gatos, eu sempre aconselho a caixa de transporte, porque ele fica ali dentro, ele gosta de se aninhar de lugares com buracos para entrar. Então, a caixa de transporte é o mais legal para gato. Quando a gente fala em cachorro, eu, por exemplo, se colocar a minha cachorrinha dentro da caixa de transporte, vira um auê. Não tem condição. Então, quais são as outras duas opções legais de carregar o cachorrinho? É na cadeirinha e a outra é realmente só o cinto de segurança. Você trava no cinto, na coleira e o animal transita no banco. Porque a gente tem que pensar na segurança e, além de tudo, se um guarda para vocês e não tiver legalizado dentro da caixinha, na cadeirinha ou no cinto, isso pode levar até uma multa que é caríssima. E agora eu vou mostrar para vocês as formas seguras de transportar os seus pets. O primeiro aqui que nós temos é a cadeirinha de transporte. Então, ela fica apoiada nas duas cabecinhas do banco e aí você coloca o animalzinho dentro. E aqui tem um cinto de segurança, que aí você prende na coleira, porque ele já está preso na cadeirinha. Então, essa é a primeira forma que nós vamos demonstrar. A segunda opção é o cinto de segurança. Lançar essa fitinha, tem a ponteira do cinto, tá? E essa ponteirinha que vai na coleira. Então, o que nós vamos fazer? Essa ponteira do cinto a gente encaixa aqui. Aí ela fica presa, tá? Porque o animal transita no banco e não cai para o chão. Nem consegue pular para frente. E aqui essa ponteirinha vai na coleira. Então, o animalzinho está seguro. E a terceira opção é a caixa de transporte, que é aquela que pode ser utilizada para gatos e para cachorro. Eu vou usar o fredinho para colocar na caixinha de transporte. E a nossa dica final é que durante a viagem, gente, desçam com o pet, deixa ele caminhar, fazer as suas necessidades. Então, a cada duas horas é legal você fazer uma parada, tá bom? Então, minha dica é essa e uma boa viagem. Mundo Pet, oferecimento Centagro E Casa do Tosador É, isso aí. Agora a gente já sabe como viajar com o nosso animalzinho em segurança, que é o mais importante de tudo, né? Lu, eu sei que você quer agradecer também os seus patrocinadores. Sim. E sem eles a gente não teria virado em realidade o nosso quadro, né? Não, nada. Queria agradecer muito o pessoal da Centagro, a Andréia, o pessoal da Casa do Tosador, a Kátia também. Sem vocês isso aqui não existiria. Exatamente. Obrigada. E agora, cada semana, toda quinta-feira, vai ter o quadro pet aqui no SBT. E você, quero que você acompanhe. O que vem pela frente, hein? Toda quinta-feira vamos estar aqui. E quinta-feira que vem o assunto já é sensacional. Eu amo. Assistam, porque é um dos assuntos que eu mais gosto. Inclusive, mandem mensagem, gente, de dicas pra gente, pra ajudar, facilitar a gente montar até os roteiros, tá? Mas vai ser muito legal. A gente vai passar muita informação, muito interessante pra vocês. Muito bem. A gente vai falar muito de adoção também, que é muito importante, tá bom? Pra você que ainda não tem aí o seu bichinho e pode adotar um sim. Lu, quero te falar que eu tô muito feliz de você estar aqui. Eu também tô muito feliz. Muito obrigado por ajudar as pessoas que têm bichinhos em casa com dicas simples, baratas e que trazem a segurança pra eles. Muito obrigado. Todo mundo da SBT só tem que agradecer mesmo. Valeu, viu? Obrigada. E ó, vamos ver quem ganhou a caneca da mira de hoje? É 1h29. O meu programa tá acabando, acabando, acabando. Parabéns pra Ellen Maria Rodrigues de Olímpia. Um beijo pra você, tá bom? Parabéns. A produção vai entrar em contato com você, tá? Um beijo grande. Aproveitem sua tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.